A Lego, multinacional dinamarquesa do setor dos brinquedos, deverá despedir até 8% dos permanentes, ou seja, 1.400 empregados. A empresa fala numa reorganização depois de perdas no primeiro semestre. A Lego diz que é preciso simplificar a estrutura para contradiar a descida dos lucros. Entre 500 a 600 dos trabalhadores que poderão ser despedidos vivem na Dinamarca. É no país escandinavo que trabalham cerca de 4.500 dos 18.000 trabalhadores da Lego.